Olá, boa noite! Está começando mais uma Identidade e que bom ter você aqui comigo mais uma noite. Já sabe, nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 11h30 da noite. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a me acompanhar para ouvir uma boa conversa. A conversa de hoje, minha gente, é com a Aline. Ela é uma gaúcha que foi parar lá em Israel, o que era para ser um ano de intercâmbio e trabalho voluntário, se transformou em migração e hoje a Aline é muito conhecida pelo canal no YouTube Israel com Aline. Ela se formou em turismo, é guia turística e mergulhou de cabeça na cultura israelense. Então tem muita coisa para contar desse intercâmbio que rendeu até casamento, viu? E você fica sabendo tudinho no próximo bloco. Antes do intervalo, eu quero te fazer o meu oferecimento aqui de toda a noite. A gente está falando de Israel, então eu já vou pegar esse gancho. Você, inclusive, que é um telespectador assíduo da Novo Tempo, deve ter pensado no Rodrigo Silva, né? Arqueólogo e apresentador aqui do programa Evidências. Ele, inclusive, escreveu um guia de estudo bíblico para você entender melhor a Bíblia através de fatos históricos e arqueológicos. Com a revista Evidências, deixa eu só te mostrar a capa aqui, você consegue estudar a Bíblia mais a fundo, tudo bem explicadinho com a ajuda do Rodrigo Silva. Então não perca tempo, peça logo a sua revista, o seu guia de estudo da Bíblia, ligando para cá o número é 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 ou você pode enviar agora mesmo pelo WhatsApp uma mensagem através do número 12 9 8 2 4 4 0 0 7 7. Tanto o guia quanto o envio não tem custo nenhum, ele é entregue pelos correios, é rápido, fácil e é sua. Anotou direitinho aí os nossos contatos, então aproveita os próximos 30 segundinhos para entrar em contato e garantir a sua, tá bom? Na volta a Aline vai estar aqui comigo para contar altas aventuras de uma brasileira morando em Israel. E já pega um papel e uma caneta para anotar todas as dicas de turismo, hein? Nos vemos já já, não saia daí! Já estamos de volta minha gente, você aí já está preparado, já arrumou a mala para a gente conhecer Israel com a Aline. Eu nem vou me demorar muito porque eu estou ansiosa para essa viagem. Então, Aline, por favor, seja muito bem-vinda! Shalom! Verdade, shalom! Já começa a nossa imersão desde as boas-vindas, né? Com certeza! Por favor, fique à vontade. A casa é sua. Eu estou super curiosa para saber toda essa história, como você tem atuado lá em Israel, o que mudou na sua vida depois dessa mudança cultural aí completa, né? Então, eu estou muito animada para essa entrevista e quero te agradecer por você ter topado aqui essa participação, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser 10! Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso! Eu estou muito feliz de estar aqui contigo hoje! É realmente muito bom poder estar de volta no Brasil! Estou tantos anos em Israel, tanto tempo sem vir para o Brasil, então estou feliz de estar aqui de volta e poder estar aqui especificamente contigo hoje! Ai, que gostoso! Quanto tempo sem vir aqui? Desde 2018! É, bastantinho! 19, 20, 21, 22, 4 anos então, né? E a Lili me conta, com 17 anos você decidiu fazer um trabalho voluntário lá em Israel. Por que trabalho voluntário? Por que em Israel? Que trabalho foi esse? Me conta! Então, eu cresci na comunidade judaica, eu cresci fazendo trabalho voluntário e é tradicional da comunidade convidar os jovens a irem para Israel fazer esse tipo de trabalho voluntário, então eu não fui sozinha, eu fui com 47 amigos de infância, então penso assim, era um grupo inteiro de jovens, a gente foi, todo mundo tinha por volta de 17, 18 anos, a gente foi lá e o trabalho voluntário foi em diferentes locais, em diferentes tempos, assim, desde trabalhar com crianças imigrantes da Etiópia. E aí, então, inicialmente um ano, mas você decidiu ficar lá? Como foi isso? Então, no final do ano eu já estava, assim, com o coração apertado, querendo ficar e eu fui já e comecei a verificar outro processo de imigração, então eu fui lá para os escritórios do governo, onde se faz imigração e eu comecei a falar, diz, eu quero ficar, ninguém me levou a sério. 17 anos, 9... E seus pais, menina? Então, eu não falei para os meus pais no início, meus pais achavam que eu voltava depois de um ano, então eu comecei a organizar toda a papelada, eu cheguei a voltar para o Brasil, fiquei uns meses aqui e aí tive que sentar com a minha mãe e dizer, olha mãe... Então... Então, assim, não foi uma conversa nada fácil, foi difícil, minha mãe até os dias de hoje, cada vez que eu venho para o Brasil e que eu vou embora, cada vez que a gente se despede, é uma choradeira, então hoje no dia 31 de novo vai ser uma choradeira, mas foi uma escolha, eu estou feliz com a minha escolha de morar em Israel, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de estar longe da família. É, imagino. E aí, qual foi a expectativa, né, que você tinha quando saiu de lá, quer dizer, que saiu daqui e quando chegou lá, o que foi que você encontrou? A sua expectativa foi atingida? Então, eu fui, eu tinha um plano bem claro, eu vou ser nutricionista em Israel, eu vou estudar a primeira nutrição, então eu fui direto para a universidade, comecei a estudar nutrição e eu tinha esse plano para a minha vida. Nutrição lá em Israel? Nutrição lá em Israel, você é nutricionista e Deus tinha outros planos, porque enquanto eu estava estudando nutrição, eu não estava super contente, eu não estava amando o curso e ao mesmo tempo começaram a me chamar para fazer pequenos trabalhos no mundo do turismo, olha Aline, a gente precisa de uma tradutora, a gente precisa disso, aquilo, e eu comecei a conhecer o mundo do turismo e eu decidi fazer o curso de guia em paralelo, mais uma faculdade em paralelo, e dizer, olha, mas só vou fazer, só por fazer, assim, só por diversão, e daí eu comecei a fazer as duas faculdades de turismo e nutrição, terminei as duas e nunca trabalhei um dia na minha vida de nutricionista. Esse foi o meu início da vida de adulta, entre aspas, em Israel. E esse processo de migrar de vez para lá, de ficar legal lá, como que foi, como que se deu? Então, eu sou de origem judaica e por isso a gente tem direito do que se chama a lei do retorno, quer dizer, todos os judeus têm direito de retornar à sua terra, à terra dos descendentes de Abraão, então eu organizei toda a documentação e eu pude ganhar cidadania graças a isso, e por isso, quando eu fui para Israel, eu tinha um visto de imigrante, existe isso? Então eu tinha um carimbo no meu passaporte dizendo que eu estava indo para ficar. Sim. E quando eu cheguei no aeroporto, eles abriram o passaporte, viram esse visto e me mandaram para uma salinha, e nessa salinha eles disseram, bem-vindos à casa, bem-vinda a Israel, bem-vinda de volta, e qual tu quer que seja teu nome? Porque é muito comum quando as pessoas imigrante para Israel mudarem o nome, então eles começaram todo... Eu não mudei, eu sou Aline desde que eu nasci, mas a gente começou toda a documentação, tudo, e daí eu entrei já em Israel com minhas três malas de 32 quilos e a cidadania e o documento na mão. Ai, que gostoso, e o seu sobrenome é judaico ou não? Então, sim, meus dois sobrenomes, Bloshten e Sheff, que são sobrenomes judaicos. Olha só, então é natural mesmo, original. Quem chega lá em Israel, olha o meu sobrenome e sabe da origem da minha família, com certeza, são judeus, acho que é nada, quer dizer, judeus que vieram de Israel, passaram pela Europa, no caso minha família veio da Europa e para o Brasil, e aí eu voltei, então quem olha o meu sobrenome sabe dessa volta toda pelo mundo. E Aline, me fale, Brasil é um país continental, né, pelo nosso tamanho, multicultural também, Nordeste é uma coisa, o Sul é outra coisa, mas ainda assim, apesar dessa diversidade que a gente tem aqui, é completamente diferente do que a gente imagina em Israel, né? Como foi? Foi um choque à cultura, idioma, refeição, clima, roupa, como foi para administrar todas essas mudanças? Então, os seis primeiros meses em Israel, tu olha, tu ouve as pessoas falando hebraico, tu vê aqueles cartazes da rua, tu não sabe ler nada, e tu olha, diz, pelo amor de Deus, eu nunca vou aprender esse idioma. Mas os seis primeiros meses realmente foi difícil o hebraico, mas depois de seis meses eu comecei a dar um clique e eu comecei a aprender, hoje em dia eu sou fluente, minhas duas faculdades eu fiz em hebraico. Então, os três primeiros meses foi difícil, mas depois eu comecei a me adaptar, e o que é difícil de se adaptar um pouco é a cultura, é como as pessoas são. Em Israel todo mundo é direto, assim, todo mundo é muito, muito direto, no bom e no mau sentido. Eu adoro a história de uma vez meu pai foi sozinho no supermercado, sem mim, ele estava na minha casa, mas ele foi no supermercado, ele estava com um carrinho, ele foi, pegou um pacote de pão, colocou no carrinho, uma senhora foi, olhou para ele, olhou para o pão, olhou para ele, pegou o pão de dentro do carrinho dele, tirou, pegou outro pão, botou dentro, olhou para ele e disse, esse é mais fresco, e foi embora. Mentira! As pessoas em Israel são extremamente diretas em tudo, então, assim, quando a pessoa gosta de ti, quando não gosta de ti, todo mundo é muito direto, mas eu acho isso bom. Sim. E também porque todo mundo meio que se trata como família. Ai, que gostoso. Então, eu lembro que eu estava uma vez na parada de ônibus, e veio, eu precisava perguntar para onde pega o ônibus, tal, direção, 32, vai para lá, vai para cá, e eu perguntei para uma pessoa, a pessoa ficou olhando para mim e disse, ah, tu não fala hebraico direito, não. Ai, meu Deus! Não, não sei de onde tu é, eu sou do Brasil. Ah, tu está aqui de férias? Não, eu vim morar, eu migrei para Israel, ah, com a família? Daí eu disse, não, eu vim sozinha. Meu Deus, tu está aqui sozinha? Imagina, eu estava com 18 anos, morando sozinha em Israel, a pessoa disse, não, tu vai vir jantar lá em casa. E você nunca tinha visto essa pessoa na parada de ônibus. Na parada de ônibus, a pessoa pegou meu telefone, peguei o telefone dela, me ligou e na sexta-feira fui jantar. Daí fui jantar, toda a família estava lá, me receberam super bem, me convidaram até para dormir na casa se eu quisesse. Meu Deus! Então, em Israel, todo mundo se trata como família, então isso é muito bom quando tu vai sozinho, porque tu nunca se sente realmente sozinho. Ai, que gostoso! Agora eu fico imaginando essas duas situações aqui no Brasil. Eu no mercado, alguém mete a mão no meu carrinho e já diz, epá, não se mede. Ou então a desconfiança de alguém no ponto de ônibus falar, vai lá na minha casa jantar, eu ia morrer de medo. Mas eu acho que esse intercâmbio cultural amplia o nosso horizonte, né? Nossa perspectiva de entender os costumes de outra pessoa. A gente não é mais o mesmo depois de uma imersão dessa, né? Com certeza. A gente também tem a vantagem de Israel ser um país muito seguro. Então, eu não tenho medo de entrar na casa de uma pessoa, não tenho medo de pegar carona. No início, em Israel, a gente pegava carona todo o tempo, então tu vai, para na beira da estrada e tu pede carona. A diferença é que aqui, quando tu pede carona é assim, em Israel é com esse dedo. Então, tu para assim na estrada e os carros param, abrem a janela e gritam para onde eles estão indo. Tel Aviv! Daí, se tu quer, tu levanta a mão, a pessoa abre a porta, tu sobe e vai. Então, é super comum, porque tem essa confiança. E eu acho que isso foi uma coisa maravilhosa que eu vi, que é a confiança no próximo. Amar o próximo e confiar no próximo. Porque aqui no Brasil, muitas vezes também, por causa da violência, a gente às vezes tem um pouco de medo da pessoa, medo do outro. Então, lá isso não existe, essas barreiras, essa separação não existe. Então, assim, subir no carro de pessoa estranha, aí jantar na casa de quem não conhece, dar palpite na comida do outro, no restaurante, tudo acontece. Ai, que gostoso. Eu já queria arrumar minha mala e já ir com a Aline, viu Aline? Vamos lá, vamos juntas. Primeiro, porque eu queria conhecer alguns lugares citados na Bíblia. Você chegou a visitar esses lugares? Com certeza. Não tem como não fazer esse roteiro, né, Aline? E a sensação, quando você viu pela primeira vez, meu Deus, esse lugar aqui, que Jesus, onde Jesus foi enterrado, você viu também, deve ter sido muito emocionante, né? Então, conhecer os locais onde a Bíblia aconteceu, se tudo se transforma em tão concreto, é até difícil de explicar. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei no Muro das Lamentações, eu estava com esse grupo, imagina, 47 jovens, a maior parte do pessoal nem era religioso, mas o pessoal que estava encarregado, os nossos guias, eles pegaram e taparam os olhos de todo mundo. Imagina, 47 pessoas indo às cegas, eles nos levaram até pertinho do muro, agora tirem as vendas e a gente lá de cima da cidade velha, olhando para o Muro das Lamentações. Eu fico até emocionada de lembrar. Então, é a nossa casa, quer dizer, a gente cresceu mesmo longe de Israel, a gente tem uma conexão tão forte com essa terra e tão forte. Claro, o Muro das Lamentações é um local, tem tantos locais. E eu até os dias de hoje me emociono, seguidamente, quando eu vou e eu conto as histórias em Massara, eu conto as histórias nos lugares e também, depois eu me transformei em guia, então eu acompanho os grupos em todos esses lugares e eu posso ver o brilho nos olhos das pessoas cada vez que a gente chega. Cada vez que eu levo um novo grupo cristão, a gente para na frente do sepulcro vazio, na fila para entrar, as pessoas ali com os olhinhos brilhando e contando os segundos para poder pisar e entrar no sepulcro vazio. Ai, só de você falar, eu me arrepio e aumenta a minha vontade, que eu sempre tive essa vontade de fazer um tour por lá, para ver esse roteiro bíblico, eu acho que isso pode ressignificar muito a minha vida espiritual, né? E seria para mim um privilégio. Quem sabe, Aline, eu não vou aí dia 31 na sua mala, me enrolo direitinho. Está super convidada, a gente põe junto com o Iaí, junto com o bebezinho na mala e vamos. Quando você estiver embarcando, eu vou fazer assim, ó. A gente vai ter que ir para um breve intervalo, isso significa dizer que estamos na metade da viagem, viu gente? Mas tem mais Israel com Aline aqui no Identidade Geral e eu espero você para a gente embarcar nessa. Até daqui a pouquinho. Olá, boa noite. Está começando mais uma Identidade. E que, minha gente, mala preparada para a segunda parte, né? Da nossa viagem aqui para Israel com a Aline, que hoje é guia turística lá em Israel, apresenta essa cidade tão linda. Agora, essa cidade não, né? Esse país tão lindo. Aline, conflitos, contexto de guerra, a gente viu recentemente essa disputa Tel Aviv, Jerusalém, você lá no olho do furacão. Como foi tudo isso? Então, nem tudo que aparece na TV é 100% da realidade, porque o conflito, obviamente, que existe, mas ele é muito localizado em alguns pontos. Então, por exemplo, em Gaza, na região próxima de Gaza, tem alguns pontos específicos que são pontos mais conflituosos. Mas no nosso dia a dia, a gente não sente tanto conflito. Quer dizer, a gente vive uma vida normal. Tem algumas épocas que a gente sente um pouquinho mais, como há uns dois anos atrás, que teve a questão dos mísseis, que o Hamas, desde Gaza, lançou mísseis contra Israel. Mas Israel tem um sistema de defesa antiaéreo maravilhoso, que é o domo de ferro, que se chama. Então, tocava a sirene, chegou a tocar a sirene justamente em Jerusalém, mas os foguetes não caem, porque são interceptados antes. Então, a gente sabe que existe esse conflito, tem algumas épocas que a gente pode sentir ele um pouco mais, mas no nosso dia a dia, a gente vive uma vida normal e segura. Eu acho que impacta, porque em pleno século XXI, a gente ainda vê esse contexto de guerra, conflito armado, bombardeio. Acho que isso ainda assusta, né? A gente imagina a evolução da sociedade em paz, em harmonia, não em conflitos. E quando uma pessoa ainda morre num contexto como esse, a gente fica em choque. É o que está acontecendo, por exemplo, com Rússia, Ucrânia, a gente fica baqueado mesmo. Acho que por isso que o mundo, a gente que, por exemplo, aqui no Brasil, vive num outro cenário, apesar de que nem é tudo é paz e amor, né? A violência aqui é muito grande. A gente tem a guerra dentro das comunidades aqui dentro do Brasil. Mas, enfim, quando a gente olha aquele cenário de guerra, a gente fica realmente impactado, mas é reconfortante saber que, pelo menos, a rotina da maioria ali é pacífica, é tranquila. E o que mais de curiosidade você tem lá, de algum momento, alguma experiência que te marcou muito lá? Então, uma coisa que eu gosto de Israel é que o povo, primeiro, como eu falei, é muito direto, mas também as pessoas são muito simples. Então, assim, ninguém usa salto alto, ninguém usa, se arruma muito. Então, a população também se veste de uma maneira muito tranquila, é muito gostoso também. Eu não, esse sapato que eu estou usando, eu comprei agora, aqui no Brasil. É? Um sapatinho de salto, porque lá eu não tenho nada de salto. Então, assim, a população vive de uma maneira muito simples, mas eu acho também, principalmente eu que moro em Jerusalém, ver a coexistência das religiões. Então, às vezes, a gente imagina Israel, ah, os árabes não se dão com os judeus, não se dão com os cristãos. Tu está em Jerusalém? Tu está caminhando a Via Dolorosa? Tem criança indo para a escola, enquanto tem grupos de cristãos levando a cruz na Via Dolorosa, e tem muçulmanos tirando sapatos para entrar na mesquita, quer dizer, todo mundo convive junto, e, assim, é todo mundo, porque a cidade velha de Jerusalém é um quilômetro quadrado. Então, imagina que praticamente todas as passagens bíblicas de Jerusalém estão nesse pequeno espaço, tanto para judeus, cristãos, como muçulmanos. Então, tem uma coexistência muito intensa, que é muito bonita de se ver, de ver um grupo de muçulmanos passando, de judeus, cristãos, todo mundo ali junto. Ai, que gostoso. Só me dá mais curiosidade. E aí, veio a pandemia, fecha todo mundo, enclausura todo mundo, e você criou um canal que ligeiro bombou na internet. Como foi esse projeto? Então, o que aconteceu? Dia 5 de março de 2020 foi o último grupo que eu guiei, logo depois, tirando uma carta de demissão coletiva para todos os guias de Israel, fecharam a fronteira de Israel. Todo mundo demitido até Nova Ordem. E eu, sem saber o que fazer, porque eu não queria ir para a nutrição, eu amo a minha profissão de guia, eu disse, eu não quero mudar para outra profissão, porque logo, logo vão reabrir as fronteiras. Então, menos é isso que a gente achava. Aqui também. A gente pensava que não ia demorar. A gente achava que não ia demorar, mas disse, olha, eu vou fazer uns videozinhos, porque muita gente teve as viagens canceladas. Então, eu disse, olha, tu não pode viajar comigo, mas eu vou te levar para a Via Dolorosa. Eu peguei meu celular e comecei a caminhar e mostrar os locais. E subi, e começou a ter uma receptividade muito legal. E alguém disse, ah, abre um canal de YouTube. E eu disse, eu não levo jeito para isso. Eu não imaginava. Então, eu disse, mas eu disse... Mas falando tão bem desse jeito, duvido, minha. Ai, mas assim, uma coisa no dia a dia, outra coisa, assim, é YouTube e tudo. Então, eu disse, olha, acho que não, mas depois de uma semana de estar, eu vou abrir. Abri, comecei a subir os vídeos e começou devagarinho o canal crescer, crescer uns meses. De repente, estava com 10 mil inscritos. Super feliz. E, de repente, começou tudo a viralizar. E de 10 mil, acho que para 200 mil inscritos, em questão de um mês. Ah, que sudo. Então, assim, em questão de um mês, começou a viralizar. E o pessoal começou, e daí eu comecei realmente a ver o amor que os brasileiros têm por Israel. Porque eu já sabia que existia, mas eu não tinha ideia do tamanho. Então, e o pessoal começou, ah, pede, mostra isso também, mostra isso também. E ainda fui mostrando mais, e daí o canal, hoje em dia, já passou de um milhão. Ai, que legal. O que é que o povo brasileiro gosta mais lá, de ver? É o circuito religioso, gastronômico, o que é que eles gostam mais? O circuito religioso, mas arqueológico. Eles querem pegar e escavar e ver, olha, eu quero saber onde Jesus passou. Onde é realmente o local onde ele morou, junto com o Pedro. Foi aqui? Não foi? Por quê? Então, a gente vai e mostra a arqueologia. Isso é muito legal, porque a arqueologia consegue comprovar as histórias da Bíblia. E eu acho que é isso que eu faço muito, que o pessoal gosta, é usar arqueologia. E aí você tem uma amizade com o Rodrigo Silva, que é arqueólogo. Como foi que vocês se conheceram? Então, eu admiro o trabalho do Rodrigo Silva há muito tempo, e eu não conhecia ele, e eu não sabia se ele sabia quem eu era. E o que eu fiz? Eu estava numa live com umas milhares de pessoas assistindo, e daí a pessoa, ah, faz... Uma live dele? Não, uma live minha. Eu estava no meu YouTube fazendo uma live, e o pessoal faz live com o Rodrigo Silva, faz live com o Rodrigo Silva. Eu disse, olha, pessoal, eu não conheço ele. Vamos fazer o seguinte? Entrem no YouTube dele, fiquem mandando mensagem até ele responder. E daí o pessoal foi lá e começou, faz live com a Aline, faz live com a Aline, e a esposa dele, a Laura, foi e mandou uma mensagenzinha. E a gente já marcou a primeira live, já começamos a ficar amigos, já nos encontramos em Israel, já conhecem o meu filhinho. Quer dizer, a gente já virou super amigos, a gente gravou bastante coisa juntos, inclusive aqui pra Novo Tempo. Ai, que gostoso. Pois é, e reforçando aqui aquele convite pra você pedir o seu guia de estudo da Bíblia, deixa eu mostrar mais uma vez, esse daqui é o guia do Rodrigo Evidências, que ele utiliza desse conhecimento arqueológico pra comprovar o que tá lá na Palavra de Deus. Então tem muita gente que às vezes fica nessa dúvida, na Bíblia, nos fatos, inclusive, e esse guia ajuda demais nesse quesito. E pra pedir, você pode mandar uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp, o número é 129-8244-0077. Você pede lá, gente, eu quero o meu guia de estudo evidências, oferecido lá no Identidade Geral, e a gente manda gratuitamente pra você pelos correios. Quem não puder mandar mensagem pelo WhatsApp, tem o telefone também, mas em horário comercial, tá bom? Que é o 12-21-27-31-21. Aline, já tô sofrendo, porque o tempo tá correndo, daqui a pouco acaba esse programa, mas eu quero saber, você casou lá em Israel, não foi? Teve um filho também, conta pra mim aí. Então, eu conheci meu marido na Suprema Corte de Justiça, de Israel. Enquanto eu tava guiando lá, ele tava lá trabalhando, a gente se conheceu, e Israel é tudo muito rápido. Do dia que a gente se conheceu, até o dia que a gente noivou, passou menos de um ano. Gente, que tudo! É, não, foi super rápido, daí logo no mesmo ano que a gente noivou, a gente já casou, então já formei minha família lá em Israel, e agora, oito meses atrás, nasceu o Yair, o Jairzinho, nosso filho. Coisa mais linda, que tá aqui até nos estúdios com a gente, pra onde eu vou, levo ele. Então, já construí minha família, eu realmente tô muito feliz em Israel, tanto com a minha profissão, com a minha família, e então eu olho pra trás, pra Aline, 17 anos, que foi com as malinhas pra Israel, e eu tô feliz que ela tomou aquela decisão de realmente ficar em Israel. Ai, que gostoso, valeu a pena, né? Valeu a pena. E planos pra voltar pro Brasil? A férias, a passeio, a trabalho. Sério? Moradia mesmo é lá em Israel? Sim, sim. Eu me sinto muito em casa, em Israel, e tá, eu me sinto num local privilegiado, quer dizer, eu posso ir caminhando pra cidade velha de Jerusalém, eu conheço, eu passo diariamente nos locais bíblicos, então, além de ser segura, além de ser bonito, então, eu realmente tô muito feliz lá, e eu não me vejo morando em outro local a longo prazo que não seja Israel. E aí, você tem planos de investir mais no canal, como guia mesmo? Então, agora, o nosso próximo projeto é fazer as caravanas do canal, a partir de setembro, a gente vai ter as caravanas, então, eu vou pegar toda a minha experiência de anos e anos de guia em Israel, e eu montei um grupinho da maneira que eu queria, com um itinerário super bíblico, super espiritual, então, eu tenho as nossas caravanas do canal, e esse é o próximo passo, e continuar, com certeza, com o canal no YouTube. Ai, que gostoso. E quem quiser participar dessa caravana? Então, quem quiser participar da caravana, pode entrar no nosso site, que é www.israelcomaline.com.br, lá tem as nossas caravanas, e vai conhecer, quem quiser conhecer Israel virtualmente pelo YouTube, tá super convidado, e quem quiser também, pessoalmente, caminhar pelos locais por onde Jesus caminhou comigo, tá convidado nas caravanas. Aline, fala pra mim, o que tem que ter na mala pra ir pra Israel? Porque, quem sabe, essa caravana aí, setembro, setembro vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Ai, gente, e o coração a mil. O coração a mil, assim, pessoal, quem vier comigo na caravana, já leva os rolinhos de papel higiênico, pra enxugar as lágrimas, então, os lencinhos de papel, então, porque realmente, vai ser muito, muito especial, assim, tem momentos muito especiais quando a gente vai pra Israel, a gente pega um barco de madeira, entra no mar da Galeia, desliga os motores do barco, assim, tu olha pra paisagem, que tá praticamente intocada nos últimos dois mil anos, a gente faz uma oração no barco, então, assim, realmente, não só com a minha caravana, mas Israel é muito, muito maravilhoso, e é, é um momento especial depois do outro. Ai, que gostoso. Só de ouvir você falar, a gente já fica babando, Aline. Aline, eu queria uma hora hoje aqui, conversando com você, mas a gente tem que encerrar o programa, mas eu te agradeço demais, porque você nos agregou, você nos divertiu, você nos ensinou nesta noite, então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua história, que Deus continue te abençoando, que você continue ajudando outras pessoas a terem esse reencontro com Deus através desse circuito turístico lá, que Deus abençoe a sua família, que você seja muito feliz sempre, viu? Eu que te agradeço por abrir as portas aqui do teu estúdio, da tua casa, pra mim, e da próxima vez que a gente vai se encontrar, vai ser em Israel. Ai, com fé em Deus, minha gente, já vou receber como profecia, viu? e pra você agora arrumar as malas pra descansar, né? Mas quem sabe vamos pra Israel juntos também. Minha gente, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.